Peraí, mas professora, até atividades de lazer, elas precisam de regras. Toda atividade de lazer, eu tenho que esperar a minha vez, eu tenho que saber qual é o tempo que eu posso trabalhar com aquela atividade. Tudo isso existe uma previsibilidade. Então nós, a nossa criança autista, ela precisa de atividades de lazer, mas que as atividades de lazer sejam definidas como informações claras, como informações de regras previsíveis e que devem ser representadas visualmente. O que é esse jogo aqui? Por exemplo, eu vou trabalhar com a criança, vamos lá, eu vou pegar a senhora batata. A senhora batata, vou trabalhar com a criança, com a senhora batata. Eu vou tirar todas as peças da senhora batata. Vou tirar todas as peças da senhora batata. Por que eu estou apresentando a senhora batata? Porque eu posso tirar todas as peças. Eu posso tirar tudo que a senhora batata tem. Eu posso deixar somente o quê? A batata. E ela tem aonde guardar. Mas o que é isso? Eu tenho que dar um modelo para a criança, eu tenho que trabalhar com a criança. Ela precisa de tirar, de voltar a colocar, ela precisa de estabelecer, olha, está faltando o quê? O que mais está faltando? Onde estão os braços da senhora batata? Onde estão as orelhas da senhora batata? Tudo isso são coisas simples. Quando nós falamos em regras, não é uma regra de jogo, é uma regra de brinquedo. Tudo aquilo que eu tirei, eu vou colocar. Tudo aquilo que eu brinquei, eu vou organizar. Por isso que os brinquedos, os rituais de brinquedos na nossa casa, devem ser brincou, brinquei com a criança, eu sou a primeira a guardar. Às vezes eu vejo o pai, brinca, brinca, brinca com a criança, e fala assim para a criança, agora você vai guardar. Não, quem brincou foram os dois. Os dois são responsáveis por estabelecer uma ordem. Os dois são responsáveis por guardar aqueles brinquedos. Então, como vocês podem observar, a família só pode falar em movimentinha, em habilidades de lazer, em trabalhar a capacidade de aprendizagem dessa criança, se ela estabelece as regras juntas, juntas com a criança.